Esse livro é uma junção de autores com o tema fronteiras. Identificamos um título para esse livro, que é Redefinições de Fronteiras, justamente pelo momento em que vivemos. Que as fronteiras, não só as fronteiras da América do Sul, mas as fronteiras mundiais passam por uma redefinição. E essa redefinição, muitas vezes, quebrando paradigmas, mas voltando atrás em outros, em velhos paradigmas, se voltam às discussões. Então, trazemos aqui uma compilação de artigos de profissionais que operam nas áreas de fronteira, como delegados da Polícia Federal, como juízes federais, como pesquisadores, como professor da Universidade de Coimbra, professor Fernando, da Universidade Federal de Tocantins, que muito vieram a contribuir com as suas visões fronteiras. São pessoas que vivem nessas áreas de fronteiras, que trabalharam e que operaram todo esse processo de formatação dessas áreas fronteiras.